Olá, cá estamos nós mais uma vez para a nossa pequena conversa sobre direitos humanos sem fronteiras. Eu pensei que já tinha trazido à vossa consideração o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o tal que diz que ninguém pode ser privado dos direitos consignados nesta Carta Internacional em razão da sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outro tipo de opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou de qualquer outra situação. E nesta pequena expressão de qualquer outra situação, não há dúvida nenhuma, até à luz da nossa Constituição, da República Portuguesa, que está incluído que ninguém pode ser privado destes direitos em razão da sua orientação sexual. Ou seja, os heterossexuais e os homossexuais gozam dos mesmos direitos, sem sombra de dúvida, e nem podia ser de outra maneira. Ora, um dos direitos mais essenciais do ser humano, independentemente de estar ou não consignado nesta declaração, ou em qualquer outra carta legal, é o direito a amar. É o direito a ir até onde ou até quem o seu coração o leva ou a leva. Independentemente do destinatário desse amor, ser um homem ou ser uma mulher. E este direito, este direito que é o direito a amar, tem consequências imediatas. E ninguém tem o direito de coartar estas consequências dizendo a alguém que tem o direito a amar, mas só pode amar um bocadinho. Que tem o direito a amar, mas que não tem o direito de fruir desse amor. À luz do dia, à luz da lei e à luz de todas as conquistas civilizacionais dos nossos dias. E também por isso compreendemos bem que tanto os hetero quanto os homossexuais tenham o direito a casar, a constituir família, com todos os deveres e todas as obrigações que esta opção livre implica de cada um deles. Têm desde logo direito a amar, a serem amados, a constituir e a zelar pelas suas famílias, sendo isto este um direito inalienável de qualquer ser humano, independentemente da sua orientação sexual, hetero ou homo. E constituir família, pode querer dizer, levando apenas em consideração a livre opção de cada casal, seja ele homo ou hetero parental, uma das consequências do constituir família é exatamente adotar uma criança ou mais crianças, conforme for da sua vontade e das suas condições socioeconómicas para dar a estas crianças tudo aquilo a que elas têm direito. Ora, se pensarmos bem e se pusermos de lado as amarras que normalmente impedem sobre nós de preconceitos e de hipocrisia, nós só podemos encontrar boas razões para que este direito à adoção plena pelas famílias homo-parentais seja cada vez mais uma realidade. Pensemos, por exemplo, que no nosso país existem cerca de 10 mil crianças institucionalizadas, ou seja, 10 mil crianças que foram retiradas de famílias heterossexuais porque estas famílias não lhes garantiam o mínimo de cuidado, de dignidade, de decência, de alimentação, de amor incondicional, que é aquilo que as crianças têm direito e pedem. E eram famílias heterossexuais e, no entanto, 10 mil crianças foram-lhes retiradas e foram institucionalizadas porque essas famílias não lhes garantiam aquilo a que têm direito. Esta é uma boa razão para nós pensarmos que não é por ser hetero ou homo que se ama melhor e que se cuida melhor de uma família. Isso depende do caráter e da formação de cada um, não depende do sexo a que se pertence. Outra boa razão para que esta adoção plena pelas famílias homo-parentais seja um facto é que as mais diversas academias profissionais da medicina, da psicologia, da ação do serviço social, da pediatria, são unânimes em dizer e afirmar que as crianças educadas por pessoas ou por famílias homo-sexuais ou homo-parentais têm o mesmo tipo de desenvolvimento emocional e social que as crianças educadas e cuidadas por pessoas ou por famílias heterossexuais. Tudo depende da capacidade de amar, de cuidar, de garantir um futuro digno a quem, à criança que se tem no nosso lar. Uma outra boa razão é o facto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter colocado exatamente Portugal na lista negra dos países porque impede e proíbe a adoção por casais homo-sexuais. Ora, num país que vive neste momento aterrorizado, cada vez que as agências de rating nos colocam no lixo ou que nos colocam na lista negra dos países devedores, é bom concluirmos e pelo menos defendermos que o capital financeiro não pode ter mais direito do que as pessoas, do que os casais, sejam eles hétero ou homo-sexuais. E eu terminaria esta pequena conversa recordando a todos vós uma selva expressão de Santo Agostinho, o primeiro padre da Igreja, que dizia assim, ama e faz o que quiseres. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho